Eu posso sonhar e ir pra qualquer lugar Eu posso voar pra um mundo distante Eu gosto de histórias e até posso imaginar As mil maravilhas que eu vou encontrar Só abrir um livro que eu começo a imaginar Bruxas feiticeiros com poções a formulhar Príncipes, princesas e até um travador A imaginação é o maior valor E se alguém disser que não consegue imaginar Só diz, abre um livro e verá Pode andar de barco, velejar em alto mar Ou fazer política e não querer roubar Ser um astronauta ou ser um avião Pra isso é preciso ter imaginação E se alguém disser que não consegue imaginar Só diz, abre um livro e verá Eu posso sonhar e ir pra qualquer lugar Eu posso voar pra um mundo distante Eu posso imaginar — Eu posso imaginar — Eu posso imaginar